Música Salve pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo No banner da Android 21 eu tive sorte em pegá-la e também pegar a Android 18 E eu consegui montar uma equipe com as guerreiras Nós vamos jogar hoje com a Videl, Android 21, Spark em azul, Spark em roxo A Android 18 e a Mai A minha formação tá legal na questão de Z-Hability Deixa eu mostrar aqui pra vocês 20% de Strike Defense, 15% de Life, 23% de Life, 17% de Blast Defense 28% de Strike Defense e 12% de Striker Attack 25% de Striker Attack e Strike Defense Eu vou jogar com essa equipe porque eu curto demais essas garotas Mas comparado com a tag Regeneration e Android Não é o time mais competitivo pra você jogar com elas Mesmo assim você consegue se divertir com essa equipe lá no PVP A meia habilidade da 18 é bem legal Você reduz o custo do Strike, do Blast e do Special Move em menos 10 durante 30 segundos E aumenta em uma velocidade de comprar as cartas durante 15 segundos O que é excelente que você consegue estender combos com ela Dá tempo de você trocar pra outro personagem se precisar Farmar Rising Rush, é bem legal A primeira habilidade ela inflige atributo de Downgrade no inimigo 30% de dano durante 20 segundos quando ela entra na batalha E se você entrar com ela por Cover Change Ela sela uma carta do seu oponente durante 5 segundos E aumenta o custo de todas as cartas em mais 20 durante 5 segundos Parece o Cover Change do Goku do Rasengan Se você tiver com ela na partida e se o seu inimigo trocar pra outro personagem Você vai destruir uma esfera do dragão que o seu oponente tiver Vai atrasar o Rising Rush dele A outra habilidade, quando você troca ela pra um aliado Se esse aliado for melee Ele ganha mais 30% de Strike durante 15 segundos E restaura o Life em 10% Se o aliado tiver dano em Blast Ela aumenta em 30% esse dano de Blast E também restaura o Life em 10% Se o personagem for suporte Aumenta o dano dele em 20% E se o personagem for defense Aumenta o dano dele em 30% Nós temos a 21 Spark em azul Que dá muito buff pras guerreiras A 18 também faz isso A Mai também faz isso, tá? Essas 3 tem o poder de deixar a 21 Spark em rush super tunada nas partidas Vamos jogar contra a equipe GT Ele tá no ranking 50 com 9 mil pontos Equipe muito forte, cara Nós vamos com as duas 21 E a Android 18 Ou eu levo a Mai, hein? Eu acho que a Mai é mais interessante Despenso que ele tem o Goku Super Saiyajin 4 Lá a gente poderia levar a Videl Ah, eu vou com a 18 mesmo Vai, vamos Beleza, joga Jogou bem Vamos aproveitar esses downgrades aqui Pode ser no Kakarotu Tá, começamos com a vantagem Mas esse time dele é muito forte Tem muita chance ainda dele contra-atacar a gente Beleza, metade do life do Kakarotu Tá ótimo Beleza Cover change Vamos ao cover change da 18 Ixi As cartas estão caras Beleza Beleza Lanche de Kakarotu Lanche de Kakarotu Lanche de Kakarotu Olha esse dano Vem mais uma carta Vem Não Sai daí Sai daí Isso Não Deixa eu tirar ela daqui Beleza Agora a gente usa a NEM De 18 E nós vamos estender com Vai lá De 18 Eu vou continuar com ela aqui na partida mesmo A gente consegue derrubar o Vegeta com ela Ok Eu acho que dá pra finalizar com a... Ah, não dá não Ele é imune Pera aí Só pra garantir Vencemos Vencemos a Tag GT Muito forte Agora nós encontramos o adversário da Tag Beta Com os Androids estrelados Ah, ele tem 242 Good Game, cara Bom, ele não tem A21, né A Sparking Rocha Mas mesmo assim o time de Androids Ele é muito forte, cara Muito mesmo Olha aquele céu Olha a quantidade de estrelas que tem lá Ah, cara Eu acho que eu vou levar a Mai Tá, não Vamos com as... Com as três A 21 e a 18 Mas eu queria ter levado a Mai 17 Céu Beleza Ixi Começamos mal 17 é muito bom, cara Eu gosto dele Beleza Oba Já quis usar o Cover Fez certinho, eu acho Nossa Deixa eu tirar ela daqui Ai, ai Tá, vamos usar o Special Skill Beleza Tá, dava tempo de ter esquivado, hein Ótimo Ótimo Derrubamos o 17 Legal Fazer um Lanche Beleza Beleza Isso, garota Cara, a gente Tem que acertar esse Rising Cara Vai dar uma vantagem grande Pra gente na partida Não deu, né Não deu Jogou bem Se a minha 21 entrar na partida Ele tem a vantagem Cara, eu vou de Special Move Não tenho nem ideia do que ele vai escolher lá Strike Vem 18 Isso, garota Não Nossa, ele perdeu a ult Não Especial Move Boa, garota Cara, não Não era pra ter feito Beleza Ele mudou Mas não era pra ter feito isso Não Que coisa Era pra ter continuado o combo Vai, 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 vai Vai, vai Ah, eu não vou estender combo não Sabe por quê? Senão dá tempo dele mudar pro céu Aí Por sorte Não tem meu nome aqui Então ele não sabe que tá jogando comigo, né Mas eu vejo que assim Ele não quer perder Ninguém gosta, né De perder Ui, ui, ui Não esquiva Não deu Não farma o True Rising Não farma o True Rising Isso, garota Vai lá Vai pra cima dele Vem, 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 vem Não 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 Eu não acredito, cara Como assim? Aí, conseguimos Vencemos Nós vencemos Foi boa partida Salve pra vocês da tag Nós encontramos Um time Regem Estrelado Pena que o Buu dele Não tá Zenkai Mas ele ainda tem o Super Buu Que é muito forte Eu vou levar as duas 21 e a 18 Eita Pra cima dele Boa Nossa Que massa Antecipei a jogada dele Tá, agora eu não antecipei isso não Vamos mudar pra 18 A gente vai Entrar pelo cover Aumentar o custo Das cartas dele lá E selar também Valeu O Baby A gente muda pra 21 Ah, tô vacilando aqui Vamos transformar Boa, garota Eu vou fazer o Rising no céu Eu usei a main dela Reduzi aí O custo das cartas Acho que derruba Ah, cara Acertou Tá bom Como ele fez a troca Ele perdeu o Rising Né A 18 tem uma habilidade única Que quando você troca Beleza Agora você vai ver Seu Baby Excelente Será que vem mais uma carta Cara Ah, mesmo se vir Ela vai ficar selada Então vamos fazer assim Boa, garota Boa Tome Beleza Eu vou fazer outro Rising aqui Ele acertou o primeiro Agora eu vou de especial skill Eu escolhi especial move E ele acertou Aí Será que ela derruba o Baby? Ele tá com um pouquinho life Cara, não é possível Só falta ele resistir Ah não Não resiste não Beleza Ok Ele ainda não fez Rising Rush na gente Eu vou deixar assim Por enquanto Mandou bem Ele quer fazer o Rising na 21 Cara Vou derrubar a 18 Se continuar assim Tá, vou fazer isso aqui Ele ainda não usou a main do Boo Ela resiste Aí Agora usou Beleza Ótimo Eu vou de Blast Tomara que eu acerte o Rising dele Ele acertou o meu Aí É justo Né Eu acho que é justo Vou causar downgrade nele aqui Olha o céu Vamos fazer especial move Com a 18 800 mil De life Faltou um downgrade aí Nossa Ele usou errado a especial skill Por isso que a gente conseguiu Contra-atacar A 18 também dá buffs Pra 21 Vencemos Foi boa partida Né Bom pessoal E esse foi o vídeo com as meninas Eu espero que tenham gostado Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Até os próximos vídeos